Olha aqui, filha, 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 a mamãe tá grávida, cara, você vai ganhar um irmãozinho, pai, mamãezinha, você vai ganhar um irmãozinho, um irmãozinho, opa, que alegria é essa, Carol? Ah, pai, olha só, eu tô grávida, minha filha, pelo amor de Deus, mais um, pai, filha benção, não, filha? Eu já sei, meu amor, que filha benção, eu amo minha neta, mas, meu amor, eu trabalho com segurança de condomínio, meu salário é tão curto, e quem é o pai? O meu pai, é, oi, Antony. O Antony. É, ele é incrível, pai, você vai conhecer ele, você vai adorar, e dessa vez vai dar certo, ele vai. Dessa vez vai dar certo, minha filha, eu já conheço essa história, o pai da bebezinha aí, que o vovô ama, tá, a moda também é da mesma coisa, com um rapaz bom, trabalhador em cadeia, sumiu, e a bomba ficou pra quem? A responsabilidade? Ficou pra quem? Bomba ou quem são? Eu tô falando, bomba não é minha neta, que eu amo, é a situação, a circunstância. Ficou pra quem? Pra gente. Você disse que ele é gente boa, não é? Vamos lá pro senhor conhecer ele? Não, a gente vai mesmo, a gente vai lá, saber quem é esse rapaz, vamos. Toma, toma. O senhor vai conhecer ele, o senhor vai ver que ele é incrível, o trabalhador, que ele me ama. Mãe, tá bom. Você tem certeza que você tá falando? Ai, pai, eu já falei isso pro senhor. Vem aqui, ó. Eu espero que você esteja certo, hein? Ai, o senhor vai conhecer o amor da minha vida. Quero ver esse amor da sua vida. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. O Antony tá aí? Você é o quê? Irmã dele? Não, eu sou a namorada dele. Eu quero dar uma notícia dele. Não, 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 peraí. A namorada dele sou eu. Como assim, amor? Inclusive essa casa é minha. Como é? Sim, essa casa é minha. Não, filha, alguma coisa tá errada. Ô, Antony, vem aqui agora. Tô indo, amor. Vem me explicar isso aqui. Quem que é essa mulher? O que que é? Como assim, sua namorada? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, eu vim aqui te dar uma notícia. Peraí, 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 garota. Quem é você? Pra começar. Quem é você, Birgul? Então você... É o tal do Antony. Não, peraí, já lembrei. Peraí, o que que você tá fazendo aqui na minha casa? Sua casa? Eu conheci essa mulher muito tempo atrás. A gente saiu algumas vezes, sabe? Algumas vezes? É que ela não superou, não é? Algumas vezes você... A gente já terminou. Aliás, a gente nem começou, amor. A gente teve um lancinho, uma coisa boba. O que que é? Olha só, vim te contar que eu tô grávida, que você vai ser pai. O que que eu tenho? Você sempre falou que ia assumir a amora? Hã? Larga de ser só. A única amora que eu conheço é fruta, meu amor. Alto lá. Oi, o senhor, quem é? Eu sou o pai dela e ela está grávida e o senhor vai ter que assumir a responsabilidade. Tá pensando que me afirma aqui. Peraí, 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 peraí. Tem quantos anos que vocês estão juntos? Só me fala, por favor, eu preciso entender. Oito meses? Isso, faz muito tempo que a gente... Ah, você é um cara de pau, né? Ô, peraí, peraí. Não, peraí, não. Olha só o que você tá fazendo, garota. Não lembro o nome. Não, peraí, não. Você é muito mentiroso. Eu não lembro o nome do quê, Antônio. A gente tava junto ontem, como que você não lembrou meu nome? Ah, parece que você é sudo. Para, amor. Aqui, foca aqui em mim, amor. Você vai pegar suas coisas. Você vai pegar suas coisas. O que você tá fazendo? Para com isso, amor. Para com isso, nada. O que é minha mãe? Vai embora. Para com isso. Não, para com isso. Vai embora. Vai embora agora. Não, peraí. Eu não sei de que essa garota tá falando. Esse filho pode ser de qualquer um menos meu. De qualquer um o quê? Eu me fudo, eu me prefino. Eu, diferente de você, eu sou fiel, Antônio. Diferente de você, né, filha? Fiel a mim, mais quanto? Chega, chega. O que que é? Peraí, peraí, filha. Querendo defender a filhinha? Se é, eu vou defender a minha filha assim, tá? E quem é você pra falar da minha filha? Você é uma burra, minha filha. Vamos fazer o seguinte. Larga esse traste pra lá. Eu já cuidei da moda mesmo. Eu vou cuidar desse outro neto sim, minha filha. Não se incomode, não. Agora, amor, vamos entrar. Sume! Eu te perdono pelo que você fez. Eu acho que você não tá entendendo. O que que é? Eu te perdoo. Você jogou minhas coisas, mas isso é por causa deles. Sume! Vai embora, vai embora. Vai embora agora. Você é um cara de pau, você é um canalha. Como que você faz isso? Como que você tem essa coragem? Vai embora. Minha filha, vem cá. Vai, desocupado. E tome cuidado que a vida dá voltas, viu, rapaz? Dá mesmo. Olha só o que você fez com relacionamento. Isso é o mínimo que pode acontecer com uma pessoa sem compromisso, sem responsabilidade como você. Sem compromisso eu tenho com ela. Não, comigo você não tem coisa pra falar com ninguém. Cara de pau. A gente vai voltar a conversar. Não, a gente não vai conversar nunca mais. Vai embora. É um absurdo isso que você tá fazendo comigo. Você me iludiu. Calma, filha, calma. É um sujeitinho irresponsável, filha. Pelo amor de Deus, como é que você cai de novo no conto de um sujeito irresponsável como esse? Calma, não faz assim com ela. Ela tá grávida. Desculpa, eu não queria fazer nada contra você, mas... Calma, filha, calma. Eu sinto mal. Desculpa, eu me incendi. Deixe aqui nos comentários o que você faria no meu lugar, numa situação dessa. Você é grávida, mãe de uma criança de seis anos, o que você faria? Comente aqui. Comente aqui.